Já pensou em fazer parte de uma das mais tradicionais e inovadoras instituições de educação da Bahia? Então chegou a sua hora! Processo Seletivo 2014 do Instituto Federal Baiano. Com 10 unidades no interior do estado, o IFE Baiano chega até Uruçuca, ofertando os cursos de Informática, Guia de Turismo, Alimentos, Agrimensura e Agropecuária. Se você está em busca de uma formação profissional, inscreva-se agora mesmo pela internet através do site www.ifbaiano.edu.br Mas fique atento! As inscrições são até o dia 24 de novembro. Se você comprovar baixa renda, poderá pedir isenção de taxa. Faça parte dessa história você também! IFE Baiano. Educação que gera oportunidades.